Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos recursos extraordinários Lato Senso para o STF, o RE, para o STJ, o RESP. Mais precisamente, nós vamos falar das hipóteses de cabimento, vamos começar, na verdade, o estudo das hipóteses de cabimento do recurso especial. Como os senhores sabem, nós estamos aqui tratando, no módulo dos processos nos tribunais, dos recursos. Já vimos a teoria geral dos recursos e diversas espécies de recursos, chegamos até os recursos para os tribunais superiores STF e STJ. Também nesse tópico dos recursos para o STF e STJ, nós apresentamos diversas considerações a respeito da função extraordinária que esses tribunais superiores desempenham, aos requisitos específicos de admissibilidade, ao procedimento de admissibilidade. No último vídeo, nós falamos sobre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário e é chegado o momento, então, de começarmos a estudar as hipóteses de cabimento do recurso especial. Então, vamos lá. No artigo 105 da Constituição Federal, nós temos a competência do STJ. No inciso 1º, nós temos as hipóteses de competência originária para o STJ, causas que começam diretamente no STJ. No inciso 2º do artigo 105, nós temos a competência do STJ para o julgamento do ROC, do recurso ordinário constitucional, que já foi até objeto de nosso estudo aqui em outros vídeos. E no inciso 3º, nós chegamos justamente no estudo do recurso especial, que é o que nos interessa aqui. Perceba, então, que o inciso 3º do artigo 105 prevê que compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas, esse é um requisito específico de admissibilidade, tanto do RE quanto do RESP, que é o do pré-questionamento. Em única ou última instância, do mesmo modo, é um requisito específico que nós já estudamos aqui do esgotamento de instância. Essas decisões têm que ser oriundas de tribunais regionais federais ou de tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, que eu vou até analisar em separado isso com os senhores, esta exigência. Então, o STJ vai julgar em recurso especial, vamos desprezar aqui esses requisitos de admissibilidade que nós já tratamos, será cabível o RESP quando a decisão recorrida e vamos analisar cada uma delas. Primeira das hipóteses de cabimento, quando a decisão recorrida contraria tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, ou nega vigência a esses elementos. Percebam, essa é a hipótese mais comum na prática. Por contrariedade, veja o que o dispositivo fala, contrariar lei ou tratado federal. Por contrariedade, nós vamos entender a interpretação equivocada. O tribunal local aplica, se utiliza de um dispositivo da federação, mas de um modo distinto daquela pela qual o STJ o compreende. E por negativa de vigência, negar-lhes vigência, nós temos a não utilização do dispositivo. Então, nós temos um dispositivo constante de uma lei federal ou de um tratado que não foi utilizado e incidiria, ele foi desprezado, é cabível recurso especial. De todo modo, nesses dois casos, a contrariedade ou a negativa de vigência, a norma infraconstitucional não é utilizada de modo adequado. Ok? E aí, veja que eles falam aqui, ele fala aqui, contrariar tratado ou lei federal. Contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal. Por lei federal, entende-se qualquer espécie normativa de competência da União. Pense num decreto-lei, por exemplo, numa medida provisória. Ok? Então, qualquer espécie normativa de competência da União. E dá para ver do dispositivo que inclui-se os tratados. Os tratados que são internalizados, após a publicação de um decreto legislativo, eles são internalizados e passam a ter força de lei, status de lei ordinária federal. Há exceção de uma modalidade de tratado, né? Que são os tratados ou convenções internacionais que versam sobre direitos humanos e tenham sido aprovados respeitando o procedimento das emendas à Constituição. Então, eles têm que ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos repetitivos membros. Então, esses tratados não têm força de lei ordinária federal, mas eles equivalem às emendas constitucionais. Nós falamos dessa espécie, dessa hipótese, no vídeo passado, quando nós abordamos as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. E aí, veja, por lei, bom, voltando aqui, tratado ou lei federal. Então, senhores, o direito municipal ou direito estadual, a última instância para sua análise é o TJ local, tendo em vista que nós vivemos no modelo federado de Estado. Então, o direito, a lei municipal ou estadual não dá em sejo a um recurso especial para um tribunal superior da República, da União, porque nós vivemos num Estado federado, e aí a lei federal, e aí a lei do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, deve ter como último norte, como última instância, o TJ do Rio de Janeiro. A não ser que utilize como parâmetro a Constituição Federal, que aí nós vimos que cabe recurso extraordinário. Ou, a não ser que tenha sido contestado em face de uma lei federal e esteja em discussão competência legislativa privativa da União, artigo 22, que também vai caber recurso extraordinário para o STF, vimos no vídeo anterior. De todo modo, não cabe recurso especial. Então, essas são as considerações que tínhamos para fazer quanto ao inciso primeiro. Quer dizer, não, veja, como fala tratado ou lei federal, nós já vimos quais são as modalidades de lei federal, vimos que o direito municipal e o direito estadual não se incluem, mas só para deixar, para completar aí, não é cabível também recurso especial em face de contrariedade ou negativa de vigência de resoluções normativas, de normas de regimento interno de tribunais, nem de portarias ministeriais, porque aí não tem força de lei ordinária. E aí, senhores, é importante que nós vejamos o que consta do enunciado de número 518 da súmula do STJ. Então, é a súmula 518 do STJ. Para fins do artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Então, também não é cabível recurso especial, de acordo com este enunciado, quando tem como parâmetro súmula de tribunal. Agora, isso vai depender de um amadurecimento da jurisprudência, da doutrina, porque essa súmula, esse enunciado de súmula, é prévia à edição do Código de 2015. Como nós vimos, o artigo 927, que trata dos pronunciamentos vinculatórios, ele inclui lá no inciso 4º, então, com o dever de que os juízes e tribunais observem os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Então, nós vamos ter que esperar para ver aí como é que vai se amoldar, como é que vai se dar a interpretação desse dispositivo e desse enunciado de súmula do STJ, a súmula de número 518, como estudamos aí. Ok? Bom, dando continuidade, senhores, a linha B desse inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal prevê o cabimento do recurso especial quando a decisão impugnada julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Por ato do governo local, a gente inclui o ato do poder judiciário estadual ou o ato dos poderes executivos e legislativos tanto do âmbito estadual quanto municipal. Aqui a lógica é analisar, portanto, uma suposta ofensa à lei federal por meio desses atos. Aqui o controle de... o parâmetro de controle aqui é um controle de legalidade. O parâmetro para o STJ será, portanto, a observância da lei federal. Então, quando o tribunal local julga válido ato de governo local, a interpretação desse ato de governo local é amplia e ativa, como eu lhes disse, inclui o poder judiciário estadual, inclui o poder executivo estadual e municipal, inclui o poder legislativo também estadual e municipal, ato de qualquer dessas esferas e desses poderes contestado em face de lei federal. Ok? Bom, e aí, meus amigos, vai ficar faltando estudarmos o dissídio jurisprudencial, a hipótese de cabimento da alínea C do artigo 105, alínea C do inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal, que prevê o cabimento de recurso especial quando a decisão do tribunal local der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, seja o STJ ou seja outro tribunal da federação. Mas eu vou deixar para tratar essa hipótese da alínea C em separado com os senhores, porque temos bastante coisa, bastante considerações para fazermos em relação a ela. Ok? Então, por hora, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, quando vamos tratar do artigo 105, inciso 3º, alínea C da Constituição Federal. Ok?